Olá pessoal, quem fala aqui é o roqueiro Anastasso, o roqueiro de Norrito Ando O roqueiro aqui, meu amigo, derruba o gado da hora, meu filho Chapeuzão bonito, tô com a bota bonita aqui, ó Bota as outras com o pai de esfora, assando o vazio, tacando o vazio, véi O raio tá feliz, eu só quero dizer uma coisa a vocês O raio que tem no rito de idade, o raio sabe muito no carralo Derruba o boi, meu filho Aqui é o roqueiro macho, aqui é o roqueiro pé de morão, meu filho O cheiro do surraque de vocês, se o surraque é lindo Que o raqueiro agora vai, vai pro meio do mato agora Pegar meu carro alazalão e galopiar, meu filho Que o raio aqui é macho, o rei Anastasso Isso, cara macho, o rei Anastasso Tchau Tchau